Olá amigos do canal Márcio Novaes, antes do vídeo começar, deixe seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. Se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube avisar de vídeo novo. Obrigado e bora para a notícia do dia. A esposa do locutor Asa Branca faz um triste desabafo. O locutor de 57 anos que está internado no Instituto do Câncer em São Paulo desde o dia 12 para tratar um câncer agressivo na garganta, está em estado grave. De acordo com a esposa do locutor, a saúde de Asa Branca está bastante debilitada. Ele iria receber alta na semana passada, pois segundo os médicos, ele não poderia ficar no hospital, pois corria o risco de contrair várias infecções. Mas um pouco antes de receber alta, ele pegou uma pneumonia e não pôde mais ir para casa. Em um triste desabafo, a esposa dele disse, não há mais o que fazer, a não ser estar do lado dele o tempo todo e rezar. O canal Márcio Novaes e seus seguidores desejam melhoras ao locutor Asa Branca. Mais informações a qualquer momento no canal. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL